Falei no game Não, 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 não Ah, é, agora dá Cachorro, cachorro Foda-se Mata o game, mata o ninja Tá um, tá um Filha da puta, tá em mim Mano Fara, faz alguma coisa, vagabunda Foda, né Mano, ela não mata o ninja, ela não mata Ninguém, cara Ah, vou pegar, vou pegar a Moura pra matar essa bomba É, mano, pega essa, a gente vai ter que tentar Matar ele de algum jeito, eu tô quase pegando o macaco aqui Pra matar esse merda Ah, ele carregou a forte agora, o game Vou ser feliz de vencer Ah, mano, quase que eu mato Agora que eu morro também Temos contato visual Protopologia pura ainda Mano Mano, olha que Filha da puta, mano Dá pra bater nele com o martelo Ai, eu morri Não, ele se matou Claro, eu vou Eu vou tirar o... Coloque em, coloque em, vai matar Eu vou tirar, vai ficar sem dano, cara Vou pegar o... Solder Olha Olha essa fara, mano Meu Deus do céu, mano Porra que é boludo? Deve ser boludo, mano Aí ele vê Inimigo! Inimigo! Estou aqui Vem pelo caminho Mata ele Ele tá muito low Mata aí Ae, porra! Agora eu vou sair da fara Ai, cara! Tem que matar a fara lá, porra Porra, puta que pariu, mano Mata um, tem outro Olha lá, a fara carregou a fight agora Pois é Pois é, mas nós estamos com essa fara de bosta aí, cara, no jogo Rafa e o chão Mas dá nem vontade de corar esse arrombado Eu acho que tá bom, fica aí, mano Ah, pegou dois, pegou dois Pegou os dois furos, vambora Rai 1 Viu, Rai? Gains na esquerda, atrás Tá voltando o ponto Quem está por aí? Não, morre, pelo amor de Deus Ah, que viado Ah, diva Tô voltando Mano, esse velho tem seis vinhos de HP Pode apresentar, mano Ah, velho, não dá Sem chance Essa fara, nossa, que dica do mundo Mano, esse cara, e esse cara insistiu nessa porra dessa diva também, mano Nem um dos dois trocou Não, diva nem foi problema não Foi fire fara mesmo Tava que ter passado com a diva Terminei o ouro em dano, mano Jogada da partida É isso É isso Se quiser continuar a jogar aí, mano Olha lá, olha que coisa linda, ó Tchau 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 Tchau